Estamos com mais um Rotary em Ação, trazendo sempre assuntos interessantes e contando para vocês sobre o trabalho do Rotary Club. Hoje estaremos falando sobre a Casa da Amizade, que existe desde 1961, portanto há 54 anos, prestando serviços à comunidade Nova Friburgo. E hoje há 12 entidades. A sua primeira presidente foi Justina Bessa, esposa do Rotariano, do Rotary Nova Friburgo, Alvarino Bessa. E estaremos aqui recebendo sua presidente e mais duas companheiras para poder nos contar e informar você de casa e também a todos os friburguenses e companheiros sobre esse belo trabalho da Casa da Amizade. Não saia daí que o Rotary em Ação volta já. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android. Ou na App Store, se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Olá! Estamos retornando. Como eu disse para vocês, nós vamos hoje conversar e conhecer um pouco mais do trabalho da Casa da Amizade. Então, eu gostaria que vocês já conhecessem a presidente, Jusineida Sayão Conceição Neto, que hoje é a presidente da Casa da Amizade e vai contar para a gente. Para quem não conhece, como é que funciona a Casa da Amizade? Bom, a Casa da Amizade é o braço social dos Rotares Clubes de Nova Friburgo. Nós fazemos um trabalho assistencialista e nós prestamos essa assistência a 12 instituições aqui da nossa cidade. Além de prestar assistência a essas 12 instituições, nós também temos um trabalho contínuo de doação de enxovais à maternidade de Nova Friburgo. E, recentemente também, nós assumimos um outro pequeno projetinho, mas a gente fala um pouquinho mais adiante. E como que vocês se reúnem? Como que é o encontro? Toda semana? Quais os dias? Nós nos reunimos semanalmente, às quartas-feiras, das 13 às 17 horas. Nós passamos uma tarde agradabilíssima lá, com aproximadamente uns 35 voluntárias em média, porque nem todas podem ir toda semana, mas a média nossa agora é de 35 voluntárias. E nós passamos a tarde toda lá costurando, bordando, fazendo um artesanato belíssimo. E, bom, vocês agora podem observar nas fotos, né? Esse é o nosso trabalho de todas as quartas-feiras. E, em paralelo a esse trabalho também, nós temos a questão social, que nós nos socializamos, fazemos vínculos, novos amigos, né? E, indiretamente, acabamos criando laços afetivos umas com as outras. Uma convivência diária, né? É uma convivência semanal, mas é muito saudável. E quanto tempo a presidente fica no exercício? Como é que é a mudança? Um ano. É como nos clubes de rôtrei. A diferença é que o nosso calendário é diferente, porque nós ficamos de janeiro a dezembro. No ano seguinte, quando entra o novo ano, aí assume a nova presidente. E hoje nós estamos aqui, você se faz acompanhar, da dona Maria José Ruiz, que foi presidente durante três vezes, por três gestões, né? Por três gestões. Eu queria que a senhora contasse da sua experiência em três gestões ao longo desse tempo. Eu sou muito ligada à casa da amizade. Minha vida toda sempre girou, desde que meu marido entrou como rotariano, eu participo ativamente e tive o prazer de ser três vezes presidente. Então, meus filhos foram criados dentro da Casa da Amizade do Rôtrei. Agora, meus netos e os bisnetos, que também já vão à Casa da Amizade. Então, a gente tem um trabalho muito gratificante, é muito bom para todo mundo que frequenta a Casa da Amizade. Cria-se um elo de amizade muito grande. E são os bazares, são as promoções que nós fazemos durante todo o ano, que é muito gostoso, é muito boa e eu me sinto muito bem lá. E também lhe faz acompanhar a dona Lourdes, né? Dona Lourdes é voluntária lá há quantos anos, dona Lourdes, Leite? Há mais ou menos 30 anos. Eu sou atualmente a voluntária mais antiga. E o meu trabalho lá é... Eu faço costura, eu só costuro, eu fico na máquina. E todo o trabalho que sai da máquina sou eu e mais três amigas, né? Eu organizando o serviço e elas me ajudando, né? Mas a Casa da Amizade tem uma coisa de bom, sabe? Você, lá, é uma família. A gente não faz parte do rótere, porque nós somos voluntárias, né? Mas nós temos assim, as voluntárias têm um carinho muito grande com a gente. Então, a gente se sente... Eu, principalmente, me sinto quarta-feira, não faço nada. Meio-dia eu sou a primeira, que eu tenho até a chave de onde nós guardamos as costuras, que meio-dia eu estou lá. É muito amor envolvido, né? É, a Casa da Amizade é uma coisa muito interessante, porque você te prende, sabe? Te dá assim uma segurança. Você, às vezes, sai de casa meio enjoadinha, porque todo mundo tem seu dia enjoadinho, né? Aí chega lá, abraça uma, beija a outra. Então, é essa a minha vida. E quem você quer ver ao longo dos programas, elas, as meninas, eu as trato assim carinhosamente, estiveram lá no churrasco, né? Que é envolto em uma ação para projetos. E elas também estiveram lá com trabalhos belíssimos. Vários recamados, paninhos, né? Enfim, tantas coisas lindas. Como é que vocês organizam, Gil, ao longo, essa produção por dia, vocês se organizam para fazer? Ah, hoje nós vamos trabalhar aventais, hoje nós vamos trabalhar decorações. Como é que vocês fazem? Ou cada grupo é responsável por um trabalho? Não tem essa organização toda. Mas, assim, nós temos meninas muito habilidosas, tá? Vocês não têm noção de como as meninas são habilidosas. E, assim, cada uma se envolve naquilo em que tem mais habilidade. Então, assim, a dona Lourdes é a responsável pela costura, mas tem o pessoal do bordado. E, assim, isso tudo é feito nas quartas-feiras. Eventualmente, alguém leva trabalhinhos para casa. Então, em casa, as voluntárias dão continuidade. Ó, vocês podem ver nossas coisas como são bonitas, tá lá. Agora, nós já estamos nos preparando com o material de Natal. Nós já temos uma produção considerável lá de coisas para o Natal. E como é que as pessoas podem adquirir? Vocês fazem bazar? Vocês colocam uns postos lá para quem quiser ir lá comprar? Como é que a pessoa pode colaborar? Isso. No churrasco que você acabou de mencionar, nós colocamos o nosso material lá à venda. Mas, anualmente, no fim do ano, próximo ao Natal, novembro geralmente, nós fazemos um bazar de... O bazar, que é o que nós chamamos de bazar de Natal, onde o nosso artesanato é vendido. Mas, além disso, quem quiser adquirir o nosso belo artesanato, é só ir lá nos visitar às quartas-feiras. E aí, nós vamos mostrar tudo o que nós fazemos com muito carinho. E, assim, estará nos ajudando e também adquirindo um belo trabalho artesanal que as nossas meninas lá fazem. Às quartas-feiras, quem quiser pode ir lá e adquirir esses produtos. Das 13 às 17 horas, na nossa sede. E quem está em casa e quiser colaborar também com doação de material como tecidos, também vocês aceitam essas doações? Sim, aceitamos essas doações todas as quartas-feiras. Quem não tiver a possibilidade de estar lá às quartas-feiras à tarde, deixando esse material com a Rose, que é a secretária do Rotary, de segunda a sexta, também a partir das duas horas da tarde, é só deixar com a Rose, que a Rose nos entrega, tá? E a gente já está encerrando o primeiro bloco, mas eu queria que você enfatizasse ajuda também. Os clubes ajudam também a Casa da Amizade? Ajudam muito. Nós recebemos uma ajuda mensal dos clubes de Rotary e essa ajuda é fundamental, inclusive, para a manutenção das doações de enxovagem para a maternidade, que a gente pode falar até mais um pouquinho, um pouco mais adiante. Sim. Melhor sobre isso. No segundo bloco, eu gostaria que você voltasse contando para a gente sobre as instituições, como fazer parte dessas instituições, como é que funcionam essas doações, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada. Não saiam daí, que vocês vão conhecer um pouquinho mais o trabalho belíssimo da Casa da Amizade. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play, se o seu dispositivo for Android, ou na App Store, se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto. O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Retornando com o programa Rota em Ação e continuamos conversando aqui com a Casa da Amizade das senhoras rotarianas. De Nova Friburgo. De Nova Friburgo. Enfatizando aqui o trabalho dessas entidades que nós encerramos, desse laço da Casa da Amizade, melhor dizendo, com as entidades. Como é listada essas entidades? Porque muitas pessoas acham que podem chegar lá na Casa da Amizade. Olha, eu estou precisando de tantos enxovais, estou precisando de doações de determinados aventais. E parece que vocês têm um procedimento para que essas instituições participem. Sim. O primeiro passo é a instituição, a entidade, ir lá conversar, expor para a gente qual o seu projeto, qual a sua ideia e qual a sua necessidade. Para a gente realmente entender a necessidade dessa instituição. E para a gente também ver se é um trabalho que vale a pena nós nos envolvermos ou não. Então, atualmente são 12, eu poderia listar as 12 aqui? Claro, por favor. Atualmente nós atendemos a Associação das Crianças do Vale de Luz, a ADINF, a Associação dos Diabéticos, a Casa dos Pobres, São Vicente de Paula, a Creche Bersário São José, a Creche Coméia do Senhor, a Farmácia Comunitária, as Instituições da Madre Roseli, o Laje, o Lar Abrigo Amor a Jesus, o Lar Paridosos, o Lar Paridosos, o Frederico Meier, a Pastoral da Aids, o Projeto Fraudão do Laje e o Projeto Solução do Professor Espanha. Eu não sei se eu, acho que eu pulei, foi a Casa dos Pobres, São Vicente de Paula. Então, são 12. E esse atendimento é feito da seguinte forma, a instituição nos solicita uma demanda, um certo material, esse material vai desde alimentos até alguma coisa que eles precisem para a sede deles. E dentro daquilo que nós conseguimos arrecadar ao longo do ano, a gente tenta atender ou não. Às vezes é possível, às vezes não é possível, às vezes a gente transfere aquele atendimento para o ano seguinte. E a gente vem conseguindo, são duas, que nós chamamos de duas distribuições anuais, uma que nós chamamos de distribuição de inverno e a outra que nós chamamos de distribuição de Natal. E graças a Deus a gente vem conseguindo manter essa distribuição. Uma coisa que nós observamos, e nós conversamos sobre isso, é que o número de instituições que nós atendimos era bem maior no passado. Mas não foi uma situação, uma decisão nossa, não fomos nós que deixamos de atender. Essas instituições, elas encerraram suas atividades e por um motivo muito triste, por falta de voluntários. Então, assim, eu em particular estou lá há três anos ajudando, e quando eu entrei eram 18. Então, assim, nesses três anos eu vi seis instituições encerrarem suas atividades e todas pelo mesmo motivo, falta de voluntários. E isso nos entristece, entristece bastante, porque assim, nós estamos lá, tentamos, fazemos de tudo para ajudar, e a instituição, ela fechou, porque lá eles não conseguiram manter o mesmo suporte que nós temos. Então, isso é entristecedor para a comunidade friburguense. Até porque muitas pessoas, infelizmente, necessitam. A gente poderia dizer que não, mas muitas pessoas necessitam. E é um carinho, né? Esses enxovais para as crianças, você estava contando que está tendo o pedido reiterado, né? Isso. É como se fosse uma parceria com a maternidade de Nova Friburgo, a distribuição de enxovais. O serviço social da maternidade percebe a necessidade daquela gestante, muitas vezes, daquela parto oriente, porque às vezes a pessoa chega lá para ganhar o neném sem nenhum sapatinho. Isso acontece, tá, gente? Sem nenhum sapatinho. E aí o serviço social da maternidade manda um encaminhamento e ou a gestante, ou até um familiar da gestante, leva esse encaminhamento lá na nossa sede e pega esse enxovalzinho, como vocês estão vendo ali. Lindos, né? São lindos, são um sonho. E vocês também, agora, a Dona Maria José estava contando que vocês estão se engajando também com o projeto lindo da Lívia Ruiz, casca de cebola, e vocês estão fazendo arquinhos para as crianças, não é isso? Conta um pouquinho para a gente. São faixinhas. Nós estamos pretendendo agora, no dia 10 de outubro, junto com o acolhimento que a casa do McDonald's faz as crianças que estão com câncer. Então, nós vamos levar bonés para os meninos e faixinhas para as meninas, porque o projeto casca de cebola recolhe cabelos para fazerem perucas para as crianças que necessitam. Mas a peruca demora a ser confeccionada. Então, já temos muitos cabelos, já, graças a Deus, e vamos encaminhá-los. Então, para a criança não receber nada naquele dia, vamos presenteá-los com bonés e com as faixinhas para as meninas. Então, estamos fazendo lá na Academia Amizade com muito carinho. E quem quiser ser voluntária, quiser participar, precisa ser esposa de um rotariano? Não, não, eu não sou. Qualquer pessoa com boa vontade. Com boa vontade, que saiba, que goste, que goste, não é? Porque para você pegar a tenda uma agulha, você tem que gostar, não é? E seria ótimo, porque quando eu comecei na Casa da Amizade, era, conta, Maria José, mais ou menos, mas 60 voluntárias, não é? É, tinha muitas. Tinha aquelas mesas, todas eram unidas, era toda a extensão da sala. Hoje está reduzido, não sei, é quanto? 35. 35. 35. E muita gente vai um dia, leva uma semana sem ir, entendeu? Não leva muito assim. Eu não, eu faço daquilo ali a minha vida, não é? Então, eu não deixo, só quando eu estou viajando, eu estou com algum problema de saúde, que eu não vou. Mas, do contrário. Mas, parece que não precisa só ir lá, você tem voluntárias. Tem que faz em casa. Em casa, não é? Isso. Tem, tem, nós temos pessoas que fazem em casa. E a pessoa não precisa nem ter muita habilidade com artesanato, porque lá tem trabalho para todo mundo, tá? Tudo para tudo. Tem trabalho para todos. Seleção de material, tem muita coisa a ser feita. Tem, lá tem trabalho para tudo. Como o xeripado. A pessoa, às vezes, está em casa sem fazer nada, né? Vai para lá, porque lá é ótimo. A gente conversa, a gente brinca. Tem um lanche, um cafezinho. Tem um lanche. Com fraternização. É, uma delícia. Ontem, Maria José fez... Anos, três. Ontem, 80 aninhos dela. Estamos sabendo, parabéns. Fizemos a festinha para ela. A gente já está prestes a terminar o programa e eu gostaria de ouvir uma despedida de cada uma. Especialmente de como quem está em casa pode colaborar com a Casa da Amizade. Seja com trabalho voluntário, com a doação de materiais. Enfim, ou mesmo em casa, o que elas podem fazer, aonde procurar. E eu gostaria que vocês se despedissem com uma mensagem. Então, por favor, dona... Pois é, essa última distribuição de inverno, eu fiz uns cachecós e nós enviamos, a Gil enviou para as entidades carentes. Então, quem tiver assim, lã em casa, porque às vezes você faz um trabalho, não gosta, larga a pala para o canto, nós aceitamos lã, o mesmo usada, desmanchada, porque eu, quem faz os cachecós sou eu. Nós demos quanto esse ano, Gil? 70, 80. Quase 80, acho que 80, 80 foi distribuído pelos velhinhos, entendeu? No inverno nós damos. Então, quem tiver em casa lã que não tem utilidade, leva para lá as quarta-feiras que nós agradecemos. Gil, bom, ajudar comprando o nosso artesanato, fazendo doações para o nosso bazar de pechincha, que também é uma boa fonte de renda, que nós fazemos também duas vezes por ano, e indo lá ajudar como voluntário. Olha que coisa boa! Vai ser bom para você e vai ser melhor ainda para a gente, tá? Quarta-feira? Das 13h às 17h. Ok. Dona Maria José? Eu quero agradecer a todos que colaboram com a Academizade, aos rotarianos, aos outros clubes, a muitas doações que nós ganhamos, e dizer que nós estamos lá com o coração aberto, esperando o carinho, porque o bate-papo, a convivência, o lanchinho que nós encerramos o trabalho toda semana, é muito, muito gostoso, e todos que vão ficam encantados, então nós esperamos vocês lá. Tá. Aí vamos deixar eles com a imagem das quatro gerações de Casa da Amizade. Sim, sim. E eu quero agradecer a presença de vocês e falar para todos que estão assistindo, porque vocês continuem assistindo o Rotary em Ação e assistindo também as reprises que passam ao longo da semana. Estaremos sempre aqui com o assunto informativo em Rotary em Ação, Afinal, somos um presente para o mundo.